Bom dia senhores Essa aqui é a televisão que eu estava consertando ontem Ela vai ficar aqui em casa, mas eu tenho que arrumar algum lugar para ela Mas essa televisão Ela nunca foi colocada em parede E Como eu falei, ela passou por duas oficinas E o pessoal nas oficinas perderam o pé dela Vocês podem ver que ela não tem o pé Também não tem o suporte de botar na parede E eu também não encontrei o suporte para vender por aqui Porque só vende aquele suporte que a gente compra nos saquinhos Que bota aquelas duas Duas presilhazinhas na parede Vai lá e encaixa ela Mas não pode porque essa televisão aqui é muito pesada Uma televisão que é de vidro Ela não é de plástico conforme aquelas outras Ela é vidro, ela é muito pesada O chachis dela é pesado Então a gente vai ter que fazer uma coisa para ela Então O que é que eu vou fazer Eu comprei essa barra aqui Nós estamos sem iluminação aqui Esqueci até de acender a luz Estou com essa barra aqui A barra de ferro Então eu vou cortar essa barra de ferro ali nos tamanhos Essa barra de ferro aqui tem um metro Um metro exato A televisão é 42 polegadas Eu vou tirar as medidas ali E cortar aqui no tamanho aqui Para a gente fazer o suporte para ela com isso aqui Então nós vamos pedir licença A nossa mascote Para ela sair daqui Os paninhos estão aqui para a gente poder enfiar a mão aqui Já que ela não tem o Já que ela não tem Então o suporte dela é isso aqui Depois que eu baixei aqui Aí nós ficamos sem Sem a visão Sai rapaz Escoxando aqui os meus pés Então o suporte dela é isso aqui Geralmente os suportes de televisão São aquelas Aquelas rodinhas de plástico Que se colocam aqui E outra aqui E pendura lá no colar Mas só para essa televisão não Essa aqui é uma televisão que pesa lá seus 10 quilos aproximadamente Isso aqui era uma chapa Originalmente Mas a chapa dela não existe Porque ela nunca usou suporte Ela sempre foi no pé E como eu falei o pé Que fica Aqui embaixo nessa parte aqui Perderam ele Então eu vou ter que fazer um suporte aqui A minha O meu pensamento é o que? Pegar uma chapa como essa aqui Colocá-lo aqui Furar dois buracos Um aqui e outro aqui Dobrar essa partezinha aqui Já que o tamanho dela vem até aqui Colocar um aqui e outro aqui Depois colocar Um outro pedaço aqui na parede aqui De 30 centímetros Já que isso aqui dá 30 Cortar um pedaço de 30 Parafusar na parede Para encaixar ela Então Vamos Eu vou ali cortar Essa chapazinha ali E a gente já volta Pronto Cortamos o O nosso metro de chapas Cortamos em dois pedaços De 25 centímetros Deixa eu ver aqui 20 foi até um pouco demais Mas não tem problema A gente Por que? Porque ele vai ser colocado um aqui Nesses dois buracos aqui E vai ser dobrado Essa ponta aqui O outro Vai vir para cá E vai ser Dobrado aqui Essa ponta aqui também E esse Esse aqui é um pedaço De 30 centímetros Que Vai pegar aqui Ele vai pegar exatamente No centro desses dois buracos Aqui E esse de 30 centímetros É o que vai ficar Mais ou menos aqui Parafusado na parede Um parafusinho aqui Outro nessa ponta aqui Talvez um no meio Não sei Para acusar Esse aqui é o que sobrou Do 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 coisa Estou até com a mão suja de graça Ali no lugar Depois foi cortar Uma coisa Então é o seguinte O que é que eu vou fazer agora Eu vou Deixa eu ver direitinho aqui Que isso aqui está Parece que está meio Coisado Esse aqui é de 25 E esse aqui é de 25 O de 30 é esse aqui Ele tem que ficar Mais ou menos Abaixo da 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 parte da televisão aqui Que é para ele não Ficar aparecendo Aliás ninguém vai olhar Para cima não Pronto Essa parte aqui Eu vou dobrar aqui Que é para Desencaixar aqui Então nós estamos Já voltando com ele Aí já Dobradinho Então senhores Terminamos de dobrar Aqui a As chapazinhas Isso aqui é o que vai Ficar na parede Parafusado na parede Ela vai Simplesmente Entrar por aqui Ela vai ficar um pouco Abaixo Daqui da televisão Aqui E vamos O Parte da televisão Está Nesse ponto aqui Vai ficar aqui Quase dois dedos Aqui para Chegar aqui Como vocês estão Vendo aqui Eu poderia ter Cortado esse Esse aqui Um pouco mais Aqui Para descobrir O parafuso Mas eu não Não vou Para isso Aqui Não Vou Colocar o Parafuso Vou furar Aqui por cima Com tudo Para chegar No parafuso Então aqui Eu vou fazer O seguinte Eu vou Alinhar Essa chapa Aqui Vou puxar Aqui para dentro Aqui Para eu ver O lugar Do furo Pronto Vou alinhar A chapa Por essa Quina Aqui Para não Ficar fora De nível Pronto Ela está Alinhada Aqui E nesse Outro ponto Aqui Deixa eu trazer Esse outro Aqui para cá Também Para a gente Ver Os furos Onde serão Ela tem Que estar Bem encostadinha Aqui Para não Ficar fora De nível Quando a gente Colocar na parede Pronto Isso aqui Não está sendo Feito Em serralharia Eu sou Eletricista De conserto De aparelhos É que eu vou Marcar aqui Em cada Parafuso O outro Parafuso Vai pegar Aqui É claro Que eu vou Ter que furar As duas chapas O outro Vai pegar Nesse pontinho Aqui O outro Vai pegar Aqui É Esse As televisão Que geralmente Vocês tem colocado Pelas paredes Que são As televisão Modernas Elas pegam Deixa eu ver Aqui Elas pegam Esse parafuso Aqui É um parafusão Robusto Que já está Marcado aqui Depois eu vou Só marcar O centro Da chapa Para ir Bem no centro Aqui Aqui eu já Marquei tudo Aqui Eu posso Já tirar Daqui Geralmente O que vocês Encontram Por aí Esses parafusos Aqui Onde vocês Colocam Uma pecinha Aqui Parafuso Mas nesse Caso Aqui Não O parafuso Que pega Nesse Aqui É esse Parafusinho Aqui É o mesmo Porque eu Não tinha Ele Esse aqui É aquele Mesmo Dos Que prende Os motores De ventilador Arno De qualquer Tipo de ventilador É ele Que entra Nessa Roscazinha Aqui Entendeu Por isso Que tem que Ser Os quatro Parafusos Porque os Parafusos Eles são Pequenos Eles não São aqueles Parafusão Grossão De rosca Fina Que geralmente É São colocados No Na televisão De LCD Nova Que a gente Tem não Então Eu vou Forar Essas chapas Aqui E a gente Volta já A gente Adeus Teu Out E Eu Con Out 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 Vamos lá. 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 tem que cortar ele porque ele só entra a metade do parafuso aqui vou dar uma arruelazinha bem, então nós vamos colocar aqui nossos parafusos aqui nesse aqui eu vou ter que colocar uma arruelazinha aqui por dentro aqui porque esse parafuso aqui vai passar direto aliás, espera para eu ter furado um pouco mais aqui em cima aqui passou então aqui eu vou parafusá-lo aqui antes de parafusar totalmente esse aí aí nós vamos para esse aqui só que nesse aqui eu vou colocar uma outra arruela não estou com arruela suficiente para todos que eu não prestei atenção aqui direitinho isso aqui é uma alça de isso aqui é uma alça de plástico bastante resistente que tem lá por dentro isso aqui não há perigo nenhum de ele soltasse daqui não se eu não me engano acho que eu trouxe só duas arruelas para cá deixa eu ir atrás das outras ali pronto, virei ali um virei ali um açucato ali achei a arruela aqui de tudo quanto é jeito então vamos colocar aqui a outra do mesmo jeito primeiro arruelazinha aqui depois parafuso já foi espaçou direitinho e a nossa chave lembrando que esses furos foram feitos já é com essa barra aqui vendo esse alinhamento aqui ó entendeu? entendeu? esse... depois que tiver parafusado aqui essa dobra aqui ela foi feita primeiro só depois que essas dobras estavam feitas é que foi colocado essa barra aqui para ver esse alinhamento aqui para não ficar fora de nível quando colocar lá na parede só depois disso aqui foi que foi feita a marcação dos parafusos isso aqui o buraco saiu um pouco menor e esses buracos aqui eles são grandes assim e precisando dessas arruelas porque como os parafusos são muito finos é correr o risco da gente furar o buraco errado aqui um milímetro aqui que esse buraco saísse fora do local já ia ter trabalho para colocar o parafuso então aqui o parafuso é um parafuso fino 4 milímetros e foi furado com uma broca de 4 milímetros 6 milímetros ou seja ele tem 1 milímetro de folga para um lado e para outro para você ter errado no furo e não perder o furo que já foi feito entendeu? se eu tivesse furado com uma broca de 4 milímetros aí qualquer milímetro que eu errasse para um lado ou para outro eu ia perder a furação então por isso que eu furei com uma broca de 6 milímetros com um parafuso de 4 e estou usando arruelas quer dizer, arruela ia ser usada de qualquer forma mesmo que não tivesse errado o furo e na verdade não errou furo nenhum só sobrou essas arruelas aqui talvez pode até ser que ela seja usada na na barra de cima se ela bater aqui no parafuso que a gente pode levantar um pouco mais isso aqui é claro que ela vai bater porque não foi feita uma aberturazinha aqui antes ela está mas isso aqui a gente levanta um pouquinho aqui e ela entra depois eu vou dar uma levantadinha nessa barra aqui até assim mesmo de repente eu posso levantar ela aqui e depois tirar ela fora e rebati-la o que é importante aqui é ela entrar e ela poderia também ser cortada aqui para ficar sem essa pontinha aqui mas para para dar mais trabalho ao ladrão para quando ele for tirar para ficar ela ficar assim está melhor porque aí ele vai ter mais trabalho para para levantar para não vai saber se sai ou se não sai a imagem que ela passando aqui por cima aqui do parafuso aqui já é uma é uma boa então aqui é o seguinte o que é que nós vamos fazer agora nós vamos pegar essa barra aqui agora e vamos parafusar ela na parede vamos parafusar ela na parede no local onde vai ficar instalada essa televisão bem para colocar isso aqui lá na parede eu ia utilizar esses parafusos diretamente aqui e a buchazinha só que eu tive reparando agora que ela vai precisar de um espaço aqui para o cabo aqui quer ver vocês podem ver que ela vai precisar ficar afastada um pouco da parede por conta desses cabos aqui então eu vou fazer o que no suporte que vai ficar na parede eu tirei esses dois pezinhos aqui de de um aparelho ali que eu tinha ali e vou colocar aqui por baixo aqui então esses parafusos aqui que eu ia usar antes aqui eu já não vou mais usar ele porque eles vão ficar curtos porque eles vão ficar curtos então eu vou fazer o que já mexi ali nas minhas sucatas ali e encontrei esses parafusos aqui ó então eu vou utilizar esses parafusos aqui com essa coisinha aqui está meio feia mas é porque veio lá da sucata também é vou reabrir um pouco mais aqui para ele passar que é para ele ficar com essa com essa folga da parede com essa folga da parede que é para afastar o aparelho um pouquinho mais da parede porque aqui nessa parte aqui debaixo aqui a gente vai ter que botar um toquinho um pedaço de borracha para a televisão não ficar batendo na parede até para a ventilação que ela tem a ela tem essa parte de de ventilação dela aqui ó que não pode ficar totalmente colado na parede porque senão ela vai aquecer demais então tá isso aí vamos providenciar isso aqui para começar a colocar na parede pronto agora nós vamos furar a parede para nós colocarmos aqui a nossa buchazinha aqui é uma bucha 10 milímetros a nossa parede aqui ela não é uma parede de tijolo furado é aquele tijolo maciço mesmo feito na asolaria de tijolo maciço uma bucha dessa aqui ela não se arranca nem a pau se fosse tijolo furado é eu não confiava muito não vamos usar nossa furadeira para a coisa aqui uma broca enferrujada porque eu uso muito pouco essa bucha aqui porque eu uso mais bucha 12 mas depois que eu enfiar ela na parede esse ferrujo aqui vai todo embora em que lugar eu vou furar isso aqui vou até marcar com a fita isolando porque eu sei que a que a câmera não vai ver o local pronto ela vai ser colocada bem ali ó estamos trabalhando embaixo do local onde vai ficar ó lá onde está aquela fita lá, ela está marcada a parede lá no nível que é para a gente não para não ter erro pronto coloquei aqui uma toalha em cima da TV já que ela está embaixo do lugar que vai ser furado para não para não termos risco de cair alguma coisa em cima do do aparelho e agora vamos fazer o primeiro furo mesmo sem fazer marcação já que aqui em qualquer lugar que ela pegar aqui está está perfeito cheguei amor vamos 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 o primeiro furo bati do desenho antigamente aqui um martelo agora eu não tenho mais aqui está vendo a matéria aqui pelo chão? não não não, não vou deixar não, não vou deixar não, não vou deixar não vamos pegar a nossa barra aquela pecinha que eu mostrei para vocês essa pecinha aqui aí ela vai entrar aqui e aqui vamos parafusar bom parafusar desse ali nós vamos para o segundo furo mas que deve pegar em cima do em cima do risco pelo fato de que o risco é o nível viu? aqui só para marcar e depois e depois curar colocar esse aqui para começar aí nós fizemos um outro no meio nós fizemos um outro no meio, deixa eu ver aqui o aqui aqui que eu estou usando para marcar já perdida mas está chovendo viu? olha o que vocês estão vendo aí é de chuva mas que vai ter outro buraco aqui são três buracos e uma a mesma peça aqui aqui é só botar as duas bolchas e parafusar as duas bolchas O que é isso? Aqui a nossa realização já em pé aqui Vamos ver se ela dá certo lá no suporte E vamos Tá certo mesmo, apagou aqui, faltou ainda aqui Depois a gente vê isso aí Achei um botão de ela, deve ser mais legal do que eu Claro, eu acho que pode ter descriso para o dretinho Esse é o cachorro, não é? O cachorro? O cachorro? O cachorro não é? O cachorro não é? O cachorro não é? O cachorro não é? Pronto Agora o porquê que ela desligou? Eu não sei Eu não sei Opa, voltou É isso aqui gente, deixa eu ver aqui o volume aqui Onde tem volume Você viu que rolou na volta do cachorro? Pronto Pronto Tá aí a nossa televisão aí colocada aí É isso aí gente, para não alargar mais o vídeo Gostou para as modelos desse lugar aqui? Adorei Ela não vai ocupar mais um outro espaço A gente não usa muito essa televisão aqui Porque a gente usa mais no quarto Tanto que a nossa antena é outra Vamos partir Essa antena aqui eu vou mostrar para vocês qual é Essa antena que está ali ó É essa antena aqui ó Ó Essa aqui é a antena que serve Para aquela televisão ali ó Pronto Então isso aí é uma forma de você fazer Um suporte Para essa antena aqui Para uma televisão dessa aqui Se você gostou deixa o seu likezinho E o que é que faz mais produtos? Se inscreva no nosso canal E tchau Tchau